Olha, hoje a gente veio conhecer aqui a Novitá, que é mais uma distribuidora aqui de Piracicaba de aparelhos auditivos. E eu tô com a doutora Luciana, que vai falar pra gente um pouquinho de como que funciona. As pessoas que estão em casa, que estão sentindo dificuldade pra escutar, pra entender melhor, ela pode estar vindo direto pra cá, doutora? Isso. A clínica Novitá Audição e Equilíbrio, ela é especializada em aparelhos auditivos, e quem precisar, escuta e não entende ou tem algum problema de audição, pode estar vindo aqui. Nós fazemos todos os exames de avaliação auditiva e nós temos uma imensa cartela de aparelhos, né? E a pessoa pode. A gente escolhe junto, dependendo do tipo de perda, do tipo de orelha que ela tem, a gente escolhe o modelo que é mais adequado pro que ela precisa e ela pode usar o aparelho uma semana em casa. Ah, pra se adaptar. Isso. É, na verdade, assim, pra ela conhecer, né? Eu falo assim que é muito importante a gente saber qual é a rotina que a gente tem que ter com o aparelho e, principalmente, voltar a ouvir e o benefício que o aparelho traz, né? Porque a pessoa, muitas vezes, vai perdendo a audição aos poucos e ela nem lembra mais como é... Ouvir direito. Ouvir direito. Então, olha, esses exames, eles são feitos como? Uma curiosidade minha. Isso. Nós colocamos uma audiometria, né? Nós colocamos ele dentro de uma cabine, com um fone, fazemos o exame de imatoscopia pra ver se não tem cera, se não tem nenhum tipo de infecção. Que a cera também pode estar atrapalhando, né? Pode estar atrapalhando, né? E aí, é dado alguns sons, né? Vários apitos. Toda vez que ele escuta, ele vai dando um sinal avisando. E a gente vai abaixando o som até o último som que ele escuta e a gente tem uma medida padrão do que é normal, do que é alterado. E a perda auditiva, ela pode ser leve, moderada, severa e profunda. Normalmente, a gente sempre pensa que quem não escuta é aquele que não escuta nada, né? E não é verdade. Ela tem uns graus e, assim, essa dificuldade que a gente tem de entendimento, né? Que começa com o entendimento, ela tá na perda auditiva leve, moderada, né? E independente do grau, o importante é sempre intervir o mais precocemente. Tá vendo só, gente? E é muito simples, como vocês viram, né? Que ela acabou de explicar pra gente. Então, olha, a gente vai deixar pra você o endereço e o telefone. Se você se interessar, venha, traga o seu pai, sua mãe, de repente o seu filho, não importa a idade. Pode vir aqui, como ela falou, você vai experimentar aí o aparelho. Junto com eles, você vai fazer os exames e tudo mais, pra que você realmente possa ter aí uma audição perfeita. Se tem essa possibilidade, por que não, não é mesmo? Doutora, vamos deixar o endereço? Isso, é a Avenida Carlos Martins Sodeiro, 335. E o telefone pra contato? O telefone é 3375-5426. Aí, gente, uma super dica pra vocês aqui do Shopping Mix. Pra que vocês ouçam melhor e assistindo o Shopping Mix e ouçam todas as ofertas e os produtos bacanas que a gente tem aqui pra vocês, a gente indica vocês a novitar. Obrigada, doutora, e até a próxima. Até.